Eu vim aqui pra dar o meu depoimento sobre um trabalho de separação que eu fiz com o pai Rafael. Eu não separei nenhum casal, tá, que não merecesse ser separado. Eu separei alguém que estava atrapalhando a minha vida, porque eu tenho um relacionamento de 4 anos e já estava doente porque essa pessoa não nos deixa em paz e atrapalha mesmo, ela não deixa ele em paz. Mas, enfim, eu procurei o pai Rafael no final do mês de julho, muito nervosa, muito desesperada, porque o meu relacionamento já é de 4 anos e essa pessoa não estava dando sossego. Já fiz trabalhos de separação com outras pessoas, mas que não surgiram o efeito. Não o efeito que eu esperava. Com relação a esse, foi feito no dia 5 agora e, sinceramente, foi muito eficaz e muito rápido. Porque, em menos de 10 dias, ele mesmo chegou até mim e falou que ela não queria mais saber dele. Que ela queria que ele se afastasse dela, ela ia se afastar dele e bloqueou ele em todas as redes sociais, se não estão tendo mais contato. Então, eu venho aqui dar o meu depoimento e agradecer o pai Rafael, porque eu conheci outras pessoas, mas nele eu senti a segurança que eu precisava. E, com certeza, confio nele, na espiritualidade dele, sou muito grata de coração e vou ser eternamente grata a eles. E, com certeza, vou estar fazendo outros trabalhos com ele, porque eu consegui ver nele a confiança que eu não vi em outras pessoas. Ele é simples, mas ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo. E isso é importante, ele passa a segurança. É essa segurança que eu acho que quem procura a espiritualidade precisa. A segurança que ele me passou. Então, eu confio nele e sou muito grata a ele por tudo que ele fez para me ajudar. Gratidão sempre!